Olá, seja bem-vindo aí do Placom Consulta, eu sou a Fernanda Manhota, sou o Lucas Leite e hoje viemos atender o principal, mais pedido via EDCC Responde deste canal de Youtube Vamos falar do que, Lucas Leite? Ai, Brexit Brexit! Você que tá aí na espera, meu amigo Você que não tá nem aí, nem o Irã tirou da sua frente a prioridade do Brexit Todo mundo que assiste esse canal, fala Queremos vídeo do Brexit e eu e o Lucas Leite estamos em busca Já falamos várias vezes de alguém da área, alguém que entende do ramo pra falar de Brexit Hoje o seu pedido será atendido, olha só Resolução de Ano Novo do EDCC com o nosso amigo querido Que veio direto de Londres para em dupla com consulta A gente tá muito chique em 2020 Renan, seja muitíssimo bem-vindo ao EDCC Obrigado, queridos, obrigado mesmo pela sua oportunidade Se falar de Brexit, né, acho que dá pra fazer uma série de Brexit Parte 1 Parte 1 Aqui é Brexit for Dummies, entendeu? A gente vai começar do básico Óbvio que como a gente sempre fala aqui no EDCC O negócio é tão complexo que não dá pra esgotar tudo num vídeo Mas o Renan preparou um roteiro aqui e vai falar pra vocês, assim, tudo que você precisa saber E tá precisando, assim, de orientação, né, do estudo dirigido É hoje Antes do Renan se apresentar oficialmente Não esqueça de seguir a gente nas redes sociais Vão aparecer aqui pra você as minhas, do Lucas, do canal, dos 4 Gatos Comunistas E, além disso, não esqueça de se inscrever, de ativar as notificações Porque aí o YouTube te avisa sempre que um vídeo novo for pro ar Lembrando que aqui no nosso canal, os vídeos novos vão ao ar, segundas e quintas, sempre às 18 horas Renan, que veio diretamente de Londres, então, foi nosso aluno, inclusive, na pós Ai, gente, melhor pessoa Esse canal agora tá retomando as memórias, voltando às origens Prazer, prazer, todo mundo Foi muito legal A Fê foi minha professora, o Lucas foi meu orientador de homenografia Ele abandonou na metade, tava muito ruim Foi embora Ele foi pros Estados Unidos, porque tava muito ruim Mentira O Lucas foi se refugiar na terra de discussão Eu quero, muda, Brasil Maravilhosos, professores excepcionais A gente contratou isso e foi pago Não, mentira, não foi não E a gente continua esperando desinchar, patrocinar a gente, hein O Renan veio diretamente em Londres, ele viveu boa parte desse processo, morando lá em Londres, né Ele acompanhou em louco pra poder contar pra nós, então, o que é o Brexit, né De onde vem, pra onde vai, o que come, o que esperar dessa porcaria No Globo Repórter Exatamente, então já se apresenta e já emenda a contextualização geral, né Do animal zoológico Brexit Tá bom, eu sou jornalista, sou especialista e agora mestre em relações internacionais, né Acabei de terminar o mestrado em IRI pela Goldsmiths, University of London Estava lá um ano e meio, né, e agora voltei e vivi boa parte do Brexit, né, esse desenrolar E até engraçado, antes de ir pro Reino Unido eu falei, nossa, eu vou ver o Brexit acontecer Eu já virei mestre nesse momento, aí que o Brexit não aconteceu Já foi adiado duas vezes enquanto eu tava lá Mas pra gente entender o estágio onde a gente tá agora, né, em janeiro de 2020 do Brexit A gente precisa retomar um pouquinho Em primeiro lugar, Brexit, é até legal a gente começar pelo Beabá, né Brexit, Britain, Exit, né, as duas palavras juntas, Brexit Então, é a saída do Reino Unido da União Europeia A União Europeia, como acho que todo mundo sabe, mas é bom recapitular É a União de 28 países, onde circula a circulação de pessoas, capitais, né É um bloco, né, econômico, um bloco muito grande E a União Europeia começou lá atrás, com a comunidade do carvão, tudo aquilo mais Mas o Reino Unido se juntou quando era a comunidade econômica europeia, em 1973 E não era a União Europeia naquela época, né E essa entrada, ela já foi conturbada, porque em 1975, menos de três anos depois de se juntar Já teve o primeiro referendo, porque o Reino Unido se questionava Será que a gente tem que entrar aqui? Será que não tem? Então teve um referendo, mais de 60% dos britânicos decidiram continuar ali e aí seguiu Só que isso nunca acabou, essa discussão sempre seguiu Devemos estar aqui ou não devemos? Devemos ou não devemos? Então em 2013, o ex-primeiro-ministro David Cameron, ele falou assim Não, agora uma vez por todas a gente vai tirar essa dúvida Para ele ser reeleito, então ele falou, eu vou fazer um referendo Como uma promessa de campanha, para a gente tirar essa dúvida, se a gente fica ou não E aí ele cometeu um erro de cálculo enorme, gigantesco David Cameron, ele por si só, ele fez campanha para ficar Então assim, o ficar na cabeça dele ia ganhar Ele ia falar assim, não, quem vai querer sair da União Europeia? Ele não tinha essa ideia, né Ele fez um erro de cálculo político muito grande, né, nessa jogada E acabou, custando inclusive o próprio cargo dele, né Ele renunciou depois disso, porque não faria sentido Ele fez campanha para permanecer no Reino Unido Aí o país decide sair, em 2016 houve um referendo, de fato, né 52% dos britânicos decidiram sair, 48% decidiram ficar E é legal a gente falar sobre a composição desse voto Porque majoritariamente, os jovens votaram por ficar na União Europeia Era uma coisa muito interessante que eu prestava atenção no mestrado É uma questão de identidade também Muitos dos meus colegas que são britânicos, que eram europeus Eles não falam assim, ah, eu sou da Itália Eles falam, eu sou europeu Então o jovem tem mais essa identidade com a União Europeia No sentido de que assim, ah, assim que eu terminar eu posso trabalhar na França amanhã Depois eu vou, sei lá, um dia eu vou estar na Itália Eu tinha amigos da Itália, mas cresceram na França E depois que mudaram para o Reino Unido Então, para o jovem, ele vê, de uma certa maneira A União Europeia como benéfica para ele, para o futuro dele Mas não é assim, a globalização, aquela ideia da globalização Meio circulação de pessoas, de capital Ela não é bem vista por todo mundo e ela não é interpretada da mesma maneira Principalmente a classe trabalhadora votou por sair Porque eles veem da União Europeia uma ameaça dos seus empregos Aquela, que é quase um mito, né? O imigrante vai vir aqui e vai pegar o meu emprego Que muitas vezes se prova ao contrário, isso acaba não acontecendo Não tem evidência empírica, né? É um dos desafios, inclusive, encontrar São empregos que nem existem em muitos casos, né? São indústrias que hoje são substituídas, passam para outros países Ou são transformadas a partir da tecnologia Então depende muito Exato, a dinâmica é outra, né? Essas pessoas mais conservadoras que votaram por sair Elas estão procurando um tempo áureo que talvez ele nunca vai voltar Porque a dinâmica do mundo é outra hoje em dia, né? Make Britain great again Exato, make Britain great again Não dá, não dá, o Reino Unido já foi o império do passado, né? Mas a dinâmica do mundo é outra Há outras potências, né? Disputando essa liderança global Inclusive, o Brexit vai fazer com que o Reino Unido se reposicione no mundo, né? Porque dizem, assim, os analistas, geralmente eles falam Que é a maior decisão histórica do Reino Unido Da história recente do país, né? Então, e falando um pouquinho mais sobre os votos Eu ouvi 52% que decidiram sair e 48% permaneceram E a gente pensa na composição e há uma divisão Londres, por exemplo, as grandes cidades, por exemplo, Londres Extremamente progressistas Então, Londres votou por permanecer E aí você tem a Escócia, que votou por permanecer na União Europeia Basicamente, a Inglaterra e o país de Gales votaram por sair E a Irlanda do Norte, a Escócia, Londres, as grandes cidades votaram por permanecer Mas, afinal, o resultado é apertado, né? Se você prestar atenção, ele é bem apertado E há muita crítica também em relação a como o referendo foi feito O referendo perguntava para as pessoas Ficar ou permanecer na União Europeia ou sair Mas ninguém explicou como Ninguém pensou como desfazer essas amarras comerciais O Reino Unido, ele exporta principalmente para a União Europeia É o principal parceiro do Reino Unido E o investimento estrangeiro que vem para o Reino Unido Vem da União Europeia Londres se transformou nesse grande hub A capital econômica da União Europeia Por conta da União Europeia Então, assim, ninguém pensou que cortar o laço seria muito difícil de oferecer A CIT vai deixar de existir, né? Exatamente, a CIT vai existir Faz sentido Exato Eu morava próximo de Canada Water E a próxima estação era Canary Wharf Que é o centro financeiro Eu falava, como é que vai ser isso depois do Brexit? Porque é a grande capital financeira da União Europeia Empresas já estão pensando isso aí Porque estão procurando outros países dentro da União Europeia Porque a situação econômica do Reino Unido pode ficar muito difícil Depois do Brexit, né? Quando a gente pensa nas discussões, né? Que têm sido aventadas lá no Parlamento Qual é o status disso, né? Porque você disse, em 2016 Houve o referendo e a formalização do desejo dos britânicos De majoritariamente sair do bloco Mas de lá pra cá o verdadeiro embrólio, né? Já foi adiado várias vezes o prazo originalmente sugerido Tem toda essa discussão sobre o processo, né? A questão processuística E a gente fica acompanhando a transição, né? Do próprio governo, agora com o Boris Johnson Enfim Pra quem não tá tão a par disso, né? Afinal, o que que tá rolando lá no Parlamento? Por que que tá demorando tanto? Então sobre o Brexit A gente precisa também fazer uma recapitulação Um apanhado histórico, digamos assim, né? Então o que aconteceu? Aconteceu o referendo em 2016 Isso aí só pra gente entender rapidamente Em que estágio estamos Em 2017, a ex-primeira-ministra Theresa May Substituiu o David Cameron, né? Ela puxou, ou como se fala Iniciou o artigo 50 Que é o que comunica à União Europeia O desejo de um país de sair O Reino Unido é o primeiro país a fazer isso, né? Então ela comunicou E aí teve um prazo Até o que seria o ano passado O Reino Unido teria que sair primeiramente Em março do ano passado Mas ela não conseguiu chegar a um acordo Que satisfazesse o parlamento e tudo mais Foi adiado de março para outubro, né? E ela tentou Três acordos foram rejeitados pelo parlamento Ela acabou renunciando O Boris Johnson assumiu Numa eleição interna do partido Ele assumiu a liderança do partido conservador Chegou ao poder E aí a gente tá no estágio Que o Boris Johnson tentou uma vez Ele foi até Bruxelas A Tereza Meia lá Negociou muito, né? Esse acordo, como seria Mas o parlamento, o que acontece? O partido conservador Ele tava numa posição ruim no parlamento Ele não era a maioria, né? Então assim, a oposição Os trabalhistas principalmente Batiam e bloqueavam tudo Bloqueavam tudo Inclusive os trabalhistas defendiam O segundo referendo Alguns deles, né? O Jeremy Corby, o líder Ele demorou muito Para se posicionar sobre esse questionamento Que custou muito para ele Na última eleição, agora em dezembro Mas havia toda essa expectativa Que talvez Iria haver um segundo referendo Porque, como eu disse Era muito básico Ficaram, sair, né? Então as pessoas precisavam Entender melhor Então o partido conservador Tava numa situação ruim No parlamento Três vezes tentou A Tereza Meia foi lá Negociou Não conseguiu Renunciou Assumiu o Boris Johnson Ele foi lá Primeira vez bateu Ali na trás Segunda vez no parlamento Ele foi eleito Com uma campanha Dizendo Get Brexit done Faça o Brexit acontecer Quero resolver Quero resolver Esse é o lema dele Eu quero resolver Eu vim aqui para fazer o Brexit Inclusive ele queria sair Da União Europeia Sem nenhum acordo Você imagina Você tem uma casa Hoje em dia Você tem água Luz amanhã Você decide cortar com todo mundo E você não vai ter luz Você não vai ter internet É isso que aconteceria No Brexit deal É que tem várias opções Tem o hard Brexit O soft Brexit E no deal Brexit E no deal Brexit Que seria assim Eu saí Eu comprei relações com você E depois eu vejo como é que faz E depois eu vejo como é que faz Mas vamos ver Porque o que acontece Como é que você vai deixar De ter relação com o seu principal parceiro O Reino Unido não produz tudo O que consome Ele precisa importar Tem a circulação de pessoas Então o parlamento Se precaveu Nesse sentido E aprovou uma lei Que o Boris Johnson Não poderia sair sem acordo Então ele foi contrariado Tudo mais E aí o Jeremy Corbyn Ele O Boris Johnson tentou uma vez Não conseguiu Depois ele tentou falar Com o Jeremy Corbyn Que é o líder dos trabalhistas E ele apoiou uma eleição E essa eleição aconteceu agora Em dezembro O Jeremy Corbyn Ele não Ele Tava numa posição confortável A posição tava ali batendo Tava conseguindo E tal Ele fez um Foi um risco político Ele tentou Vamos pra eleição Sim, vou apoiar a eleição Mas ele acabou perdendo A figura dele é muito controversa Ele é considerado até a esquerda demais Pro Reino Unido No manifesto do Partido Trabalhista Ele prometeu reestatizar A empresa de telecomunicação Então foi considerado muito a esquerda Então ele acabou perdendo O Partido Trabalhista Teve a pior derrota Desde a década de 30 E aí aconteceu o contrário O jogo virou Aí o Boris Johnson ganhou Muito mais assentos Muito mais do que ele precisava No parlamento E agora O Partido Conservador Tem em suas mãos O poder agora De conseguir de fato Entregar o Brexit E aí em seguida O parlamento já aprovou O acordo Costurado pelo Boris Johnson Que era basicamente O acordo feito pela Theresa May Mas só mudava Uma questão que é muito difícil de entender Vou tentar falar rapidinho aqui Que se chama Irish Backstop Aqui em português As pessoas chamam como Solução pra Irlanda Que é basicamente Não tem fronteira física Entre a Irlanda do Norte E a República da Irlanda Que fica numa ilha separada Da Ilha da Grã-Bretanha Da Grã-Bretanha Exatamente A Grã-Bretanha tá aqui A gente pode colocar uma pena Isso O Reino Unido é o que junta A Irlanda do Norte Mais a Escócia A Inglaterra Ou seja A Grã-Bretanha Mais parte da Ilha da Irlanda Exatamente E aí Exatamente Geograficamente é muita coisa Reino Unido A União Europeia É muita coisa Isso aí editor Vai agora Brilha E aí Não tem fronteira física Entre a Irlanda do Norte E a República da Irlanda Porque são dois países Que tiveram histórico de conflitos Entre católicos e protestantes Tem um acordo de paz Até assim Eu gosto de falar De experiências pessoais Porque as pessoas Conseguem absorver melhor Agora em dezembro Eu visitei As Irlandas E eu fui Por exemplo De Belfast Para Dublin Eu fui de trem Então você entra num trem Em Dublin E você sai em Belfast Sem imigração Sem nenhum controle afandegário Não tem nada Depois eu até peguei Um avião de Dublin Para Londres Também não tem Nenhum controle migratório Porque faz parte Do acordo de paz Nas duas Irlandas Então A solução é Como é que Se a República da Irlanda Faz parte da União Europeia E a Irlanda do Norte Que é do Reino Unido Vai sair Então a gente vai criar Uma fronteira física Aqui O que vai acontecer Com a circulação de pessoas Bens, capitais Então o Boris Johnson Ele construiu um acordo Que teria Ele é bem complexo Mas se o produto Sai do Reino Unido E ficar na Irlanda do Norte Não vai ter Não vai ter pagamento de tarifa A pessoa vai pagar tarifa Mas depois ela vai ser reembolsada Mas se for para a União Europeia Então ele é extremamente complexo E esse é o medo De que volte conflitos Na região Então essa é uma questão problemática É criar uma fronteira física Entre as duas Irlandas Então essa é uma questão Que ainda pega E que pode ser Que tenha um tempo Para que eles se adaptem E depois eles pensam Se querem ou não Então vai ser considerado Contrabando O que entra da União Europeia Então é uma questão legal É uma questão a se pensar E que não é fácil de se pensar Isso é uma coisa de paz Ele é costurado durante muito tempo E não é do dia para a noite Que você resolve essa solução É porque você não pode fazer um acordo Só com a Irlanda Porque a Irlanda faz parte da União Europeia E portanto você tem que seguir As regras da União Europeia O que, portanto, entra da União Europeia Na Irlanda Vai poder entrar depois na Irlanda do Norte Esse é o ponto todo Você não pode simplesmente Criar uma exceção Para algo que é impossível de se criar Uma vez que a União Europeia Exige que haja um tratamento Igual específico para todos os países Por isso esse embrólio tão grande Exato E a questão da segurança e da paz Na Irlanda do Norte com a Irlanda Ou seja, o fim do conflito Entre essas duas regiões E portanto também o fim da luz de armas Pelo IRA Ali que era o grupo revolucionário da Irlanda Diz respeito justamente Ao fim das fronteiras Ou seja, pelo menos das fronteiras físicas Você tem uma livre circulação Entre essas pessoas, entre as famílias Um respeito muito grande Quando você, ou se for o caso De colocar uma nova fronteira Uma nova, portanto, deixa de ser uma abstração E seja algo concreto Você recoloca aquilo que foi Um dos motivos com os conflitos De tantos anos Exatamente É o temor da volta do conflito ali Que seria um problema a mais Nossa, a história do Reino Unido Está a história do tiro pela culatra Um que chama o referendo Achando que vai dar uma coisa da outra É o outro que apoia a eleição Achando que vai ganhar E enfrenta uma derrota histórica Olha, se sua vida não está fácil Imagina a do Reino Unido Sabe o que eu costumo dizer? Acho que as pessoas que já me ouviram falar Em outros lugares devem estar cansadas Mas eu sempre digo Que o Brexit é como um seriado Sair da União Europeia É só o primeiro episódio Tem toda uma temporada inteira De acontecimentos, né? Nossa, você falou isso Eu lembrei de Years and Years Que é a série que a gente indicou Para as férias de vocês Que Years and Years acontece Durante o processo De pós-Brexit, inclusive, né? As séries passam no Reino Unido E que eles acabam de decidir A partir de um líder populista Olha só A saída do Reino Unido e da União Europeia E as consequências disso no longo prazo Falta depois remédio Falta tipo de alguns alimentos A questão dos refugiados Que é muito mais complexa Que é exatamente isso É um seriado Exatamente É o que aconteceria com um no-deal Brexit No dia seguinte O próprio governo fez projeção Que não teria remédio Faltaria comida Porque só não tem nenhum acordo Com os principais parceiros comerciais, né? Não se faz comércio assim A gente vai lá na bola Tem toda uma série de acordo Tarifas, né? Pra ser empurridas É, e a conjuntura do mundo Também não ajuda, né? Porque o principal aliado britânico Fora, né? Da região Dos Estados Unidos Tem as suas particularidades Tá inserido num contexto De guerra comercial com a China Isso pra não falar Da questão do Irã Que a gente ainda Na época da discussão mais Eflusiva do Brexit Nem tava levando em conta Então, assim Não dá pra contar Com os parceiros extra-blocos Como a fonte O fio da estabilidade Além de tudo Bom, então Já agora que a gente sabe Um pouco sobre De onde viemos Onde estamos A pergunta que não quer calar É pra onde vamos, né? Quais são os desafios As perspectivas Que a gente tem aí Em vista Pros próximos passos Do Brexit, né? Sim, sim Será um ano 2020 Se vocês quiserem Eu volto aqui Porque será um ano De muitos desafios Vai ter que voltar Pro Reino Unido, né? Então, assim O que acontece agora? No dia 31 de janeiro O que tudo indica O Reino Unido vai sair de fato Ele vai comunicar ao Neon ao pé Estou fora Então, o que acontece? No dia 1 de fevereiro Eu estarei comemorando O aniversário de 30 anos O Brexit estará acontecendo O Brexit é de aquário Podem fazer um EDCC Com via bruxa O que acontece com os eventos de aquário? Vixe, a bruxa vai É verdade, é verdade Tá na programação do EDCC É o vídeo anual De leitura do mapa astral Dos líderes mundiais Júlia Johnson, prepare-se Se você não sabe Do que a gente está falando Vai aparecer o card aí Pra você do ano passado Quando ele veio aqui E fez essa leitura Para 2019 Agora vai ter pra 2020 Foi o número 1 Até lembra dos episódios De quem veio aqui Sejam assim, ó Isso aí, ó Melhor audiência, entendeu? Então, aí o que acontece? A partir do dia 1º de fevereiro Entra o período Que se chama Período de Transição E esse período de transição Ele vai até o dia 31 de dezembro deste ano Então, o Boris Johnson Ele precisa costurar um acordo Com a União Europeia Até 31 de dezembro Esse acordo Que vai definir a relação O futuro do Reino Unido Com a União Europeia Então, esse é o momento crucial Eu diria que é mais importante Até do que comunicar Porque ele só comunicou Que ele saiu Então, aí no dia 1º de fevereiro Algumas negociações já podem começar Mas depende de um trâmite Do Parlamento Europeu também Pra iniciar as negociações Mas essa semana A presidente da Comissão Europeia Já está no Reino Unido Querendo já adiantar algumas coisas Então, é um procedimento Assim É uma fase muito delicada Porque o que acontece O Reino Unido ainda vai estar Sobre todos os regimes da União Europeia Em questão de tarifa Circulação de pessoas Capitais Regido pelas leis da União Europeia Mas, politicamente Ele vai estar fora do Parlamento Então, ou seja Ele não vai poder discutir Questões políticas Ele vai estar Sob a legislação europeia A política europeia Mas não vai poder discutir Porque ele não vai fazer mais parte E nem votar E nem votar Pior dos cenários Você continua submetido às regras E não participa da elaboração das regras Exatamente E pode ficar preso a esse processo Por um longo período Porque é o que acontece Aí tem um... Essa relação vai definir O soft Brexit Ou hard Brexit Porque Até dia 31 de julho O Boris Johnson precisa dizer Se ele vai querer até dezembro Terminar esse acordo Ou ele pode estender ainda Por mais dois anos O período de negociação Ele diz que vai conseguir terminar em um ano Ele diz que vai conseguir terminar em um ano Mas o que muitos analistas apontam É que é humanamente impossível Se fazer isso Só pra gente ter uma ideia Acordo comercial União Europeia Canadá, Singapura e Japão Demoraram entre 6 e 8 anos Para serem concluídos Mercosul 20 anos Mercosul também até hoje Ali Então assim Demora muito Não se faz um acordo comercial Da noite pro dia São muitas questões Para serem decididas Você pensar Compartilamente de dados De dados Justiça A justiça europeia Ela é soberana Em relação a justiça britânica Então são muitos detalhes Para serem acordados Educação Educação As universidades temem muito Que elas podem sofrer Com os alunos europeus Então tem famílias Você tem que pensar nas pessoas Tem famílias europeias Tem às vezes um cidadão britânico Casado com uma francesa Você precisa pensar em muita coisa É toda a relação de um país É a relação internacional de fato De um país Então eu acho humanamente impossível Você conseguir cumprir isso Em 11 meses Então será desafiador E aí ele tem alguns desafios também Dentro do partido Ele precisa satisfazer Os conservadores Que querem uma ruptura total Com a União Europeia Assim como os que querem Só o soft Brexit Então assim a gente sai Mas né A gente vai continuar sendo amigos E ele precisa O próprio eleitorado dele Porque agora nas eleições de dezembro O que aconteceu O Boris Johnson só ganhou Porque muitos do Da região conhecida como Midlands Na região norte e central Da Inglaterra Eles voltaram sempre trabalhistas Sempre foram trabalhistas Mas eles mudaram As pessoas estavam cansadas Também dessa questão de Brexit E tudo mais Falaram não Vamos entregar Para o partido conservador Essa chance de fazer o Brexit Porque o Boris Johnson Prometeu para eles Que ia trazer os empregos de volta Ia trazer toda aquela questão Da indústria Que tinha antigamente Naquela região Mas a gente sabe Que a dinâmica do mundo Não é essa Hoje em dia Alô Trump Exato Então vai ser difícil ele cumprir isso Com o próprio eleitorado dele Então assim Ele tem muitos desafios pela frente Os Estados Unidos Que é o principal parceiro Do Reino Unido Nesse caso Quando o Johnson Ele ganhou a eleição O Trump Ele tweetou na hora Parabéns Não vejo a hora De a gente fazer um acordo Mas o que também é muito provável Que isso vai acontecer esse ano O Trump tem que lidar com o Irã Nesse momento É ano eleitoral É impeachment Tem muita coisa A China A China Irã Irã Exatamente O Irã É o Irã Bom, interessante O Boris Johnson foi contra Na verdade está sendo contra Boa parte dessas bravatas Que estão acontecendo em relação ao Irã E o próprio Boris Johnson Fez uma declaração Junto com outros líderes europeus Em detrimento do próprio Trump A gente tem que ver O que isso vai resultar também Nessa relação entre os dois Exatamente Então é um ano desafiador Porque o Trump tem as suas questões pessoais Para cuidar Ele não vai se dedicar E mesmo em época de eleição Nem democrata Nem republicano Vai ficar pensando em acordo comercial Sendo que tem uma eleição presidencial Para resolver Por mais que seja o seu principal parceiro Mas primeiro o assunto doméstico Depois o parceiro Então vai ser um ano muito desafiador Para o Boris Johnson Nesse sentido Se ele não pedir a extensão Porque ele disse que ele não vai pedir Mas em algum momento ele já teve que voltar atrás Também Então pode ser que ele presta Então vai ser muito difícil Para ele costurar esse acordo E esse momento Vai redefinir a posição do Reino Unido Como uma potência global O Reino Unido é uma potência Mas a gente vai ver A história acontecendo A redefinição de onde o Reino Unido vai ficar No sistema global Porque economicamente falando Esse ano também A gente vai começar a sentir mais Os efeitos do Brexit Na economia O ano passado A expectativa é que o Reino Unido Tenha crescido cerca de 1,9% E a expectativa é que em 2020 Não cresça um Cheio de 0,9% É um reflexo Porque quem quer investir em dinheiro Em um país que você não sabe o futuro Então há todo um risco Para ele Inclusive Para o próprio cargo dele Nesse sentido Além disso Nós temos problemas relacionados A estabilidade da própria moeda A Libra provavelmente vai perder Muito valor nesse aspecto Muitos investimentos vão sair da CIT Nós temos muitas questões relacionadas A compra Portanto uma questão Desassuperável Tipo alguns países Que podem se tornar um déficit Porque agora vai ter Uma questão de tarifas Ou seja Comercialmente Financeiramente Aparentemente Vai ter muito prejuízo Nos próximos anos Exato E além da questão econômica Que você bem citou Tem uma outra questão Que é Ela é crucial A Escócia A Escócia Ela vai virar A pedra do sapato Do Boris Johnson Esse ano Porque na eleição de dezembro Aconteceu O partido nacionalista Escocese Ele aumentou no parlamento E a Escócia Como eu falei no começo A Escócia quer ficar Na União Europeia A Escócia já tinha feito um referendo Anteriormente Sobre se queria independência Do Reino Unido ou não Aí a condição foi Continuaria no Reino Unido Desde que a situação política Se permanecesse a mesma Como muda Como muda a Escócia Também agora A primeira ministra da Escócia Ela quer independência Ela já foi muito clara Sobre isso Ela disse que o resultado Da eleição O aumento do partido nacionalista Escocese no parlamento britânico Mostra que o Boris Johnson Não tem mandato sobre a Escócia Não entende a Escócia Então é uma outra briga Que ele vai ter que enfrentar Que é o rebelde interno Então você imagina Eu não queria ser o Boris Johnson Em 2020 Isso aí Agora Pra isso é só realmente Mapa astral Meus amigos É só mapa astral Chegamos na fronteira do saber Entendeu Agora é só com as estrelas É Só assim pra poder Definir o meu Deus Já toma pelão Aqui nesse canal Agora Eu acho que vai dar ruim pra ele Tomara Bem feito Que chato Mentira gente Tô brincando Tem dólar dos britânicos Bom gente Mas é isso Depois da sabedoria aula Que o Renan deu aqui Acho que quem não tava acompanhando Não tava entendendo O que tá acontecendo Teve agora O estado da arte Do Brexit Se você quer que ele volte Pra dar os desdobramentos Ao longo de 2020 Até o fim do ano Como ele falou Comenta aí Usando a hashtag DCC Responde A gente queria agradecer Muito a sua presença Foi um prazer Muito bom Muito obrigada Eu te agradeço gente Seja sempre muito bem vindo De volta E é isso aí Você que tá por aí Não esquece de seguir a gente Nas redes sociais Não esquece de ativar as notificações De se inscrever no canal E até a próxima Valeu Tchau 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 Tchau